Começa agora, Rodrigo 45. Meu sotaque não engana, eu sou do interior do nosso estado. E hoje eu quero falar com vocês sobre um assunto muito importante que é o agronegócio. O agro que alimenta milhões de pessoas em todo o mundo e que gera milhares de empregos aqui no nosso estado. Por isso eu vim aqui no Instituto Agronômico de Campinas, num dos nossos laboratórios. O IAC foi o berço da pesquisa e da ciência no agronegócio brasileiro. Eu sou uma testemunha da revolução do agronegócio paulista. Vi e vivi muito dessas transformações de perto. Como produtor rural, como governador, eu sei da importância do agronegócio para a nossa economia. Brasil real, Brasil que dá certo, gera riqueza desse país que é o nosso agronegócio. Por isso que eu, como governador, tenho me dedicado tanto ao interior do estado. Assim que assumi em abril, criei o governo na área. Eu trago o governo aqui para a região, resolvendo problemas que podem ser resolvidos de maneira imediata. Todas as segundas e sextas, eu despachava com todo o meu secretariado em uma região diferente de São Paulo. Em São Luís do Paraitim, Cotucatu, São José do Barreiro, São Rio Preto, agora aqui em Marília. Pessoal, e nessas andanças, eu levei para o interior do estado o Pro São Paulo. O maior programa de investimentos e obras da história do nosso estado. São mais de 50 bilhões de reais sendo investidos em infraestrutura. Nós estamos fazendo 11.500 quilômetros de estradas vicinais, como essa daqui, que liga Sumaré à Hortolândia. Isso ajuda o produtor rural a escoar sua produção e dá segurança para as famílias que usam essas estradas. Como os produtores rurais, por muitas vezes eu ouvi de clientes, Rapaz, como vocês estão escondidos num lugar desse, no meio do nada. E hoje, com o asfalto passando em frente à nossa propriedade, a gente já consegue notar um fluxo maior de pessoas, um aumento nas vendas. É extraordinário. Nosso estado tem hoje mais de 8 mil obras em andamento no Pro São Paulo. E o meu compromisso, na fase 2, é fazer mais 600 estradas em 400 cidades. Além disso, vou fazer obras estruturantes para que a logística de São Paulo continue competitiva. Vou prolongar a rodovia Castelo Branco até Chaporã. Vou fazer o contorno de Ribeirão Preto, o contorno de Presidente Prudente. Fazer duplicações importantes na Cis Chateaubriand, na Oswaldo Cruz, na Rio Santos e tantas outras ações. E nessas andanças por São Paulo, eu ouvi muito prefeitos e prefeitas, autoridades, sociedade civil. E daí surgiu a ideia de a gente aumentar a segurança no campo. Nesses cinco meses, já entreguei mais de 550 viaturas 4x4, com GPS, para ter mais segurança no campo. Quanto mais segurança no campo, melhor, né? E para quem é produtor rural, fica aqui o meu compromisso. Eu vou ampliar as linhas de crédito na Desenvolve São Paulo. Vou ampliar o seguro rural, para dar tranquilidade a quem produz em São Paulo. E eu vou investir ainda mais nos nossos institutos de pesquisa, valorizando inclusive o pesquisador. Para que a gente desenvolva novas técnicas e aumente a produtividade no campo de São Paulo. Alegria de ver a eficiência, a tecnologia, distribuindo renda e gerando riquezas também para São Paulo. Além de ampliar as escolas de tempo integral em todo o interior, a gente criou cursos específicos nas ETECs e FATECs, voltados para a agricultura de precisão. Em Bebedouro, por exemplo, nós estamos formando uma turma de Big Data no campo. É a revolução do agro de São Paulo, pessoal. O agronegócio virou uma explosão nesse momento. Cursos que a ETEC vem oferecendo agora são cursos atuais. Hoje, você falar que você fez um curso técnico na ETEC é uma coisa de se orgulhar. E outra revolução mais silenciosa é a lei da paz no campo, que eu assinei como governador de São Paulo. Essa lei acaba com os conflitos agrários e dá título de propriedade a todo mundo que produz no campo. Assentados, quilombolas e também os proprietários rurais de terras produtivas que estavam ameaçadas por invasão. Tem algo com base em dados. A informa agrária não deu certo aqui no Brasil. E se depender de mim, acabou. Eu quero agradecer a sua atenção. Pedir que você me acompanhe nas redes sociais, dê um Google no meu nome, conheça as minhas propostas para o agronegócio e para São Paulo. Um abração! 45 para governador!